Temos aqui ele, sim, eu tô falando do primeiro técnico duplo ímpeto do iFootMobile, é, já tinha uns dias que muita gente vinha falando que ia aparecer no iFootMobile e ele chegou, sim, joga em contra-ataque, hoje vamos contratar ele pro nosso time titular e de quebra falar pra você, vale a pena? Mano, então vem comigo que eu te mostro tudo isso agora. Tá com o time mais ou menos, pensando em evoluir, pegar aquele time perfeito com aquele jogador top, mano, fala com o cara mais confiável do mercado, Martins, fala que veio pelo Cavalho Play, você ainda ganha 10%, tranquilo? Primeiro o que vamos fazer? Vou fechar essa notificação, vamos em plano de jogo, temos aqui a equipe principal e uma das questões principais, vai aumentar a força da equipe? Isso a gente descobre mais tarde. Seguinte, tenho aqui, jogo em contra-ataque, já tem um tempo que eu venho jogando em contra-ataque, montei essa formação aqui só pra gente ver o técnico, ver e jogar uma partidinha, beleza? Tô jogando aqui com o The Champions, aqui jogando de contra-ataque, eu até tenho esse técnico que veio atual com duplo ímpeto, eu tenho ele com a versão de um ímpeto apenas. Vou até mostrar aqui pra você, alterar técnico e tenho ele aqui em posse de bola, sim, jogando em posse de bola 85, esse aqui foi lá no iFootball 2023, se eu não me engano. Tá aí ó, versão com apenas um ímpeto, ele tem o que? Passe rasteiro, é, só que hoje é dia de adicionar um novo técnico. Vamos aqui na lojinha, vamos aqui em pacotinhos e cara, eu já até comprei, eu comprei em vídeo, só que de alguma forma meu gravador parou de funcionar, filho, eu perdi o vídeo. Tô gravando aqui por cima, então tá aqui ó, vamos aqui no conteúdo e meu foco de pegar esse pacote foi pelo técnico, beleza, técnico duplo ímpeto e também pelo zagueiro, Salibar, que é um ótimo zagueiro. Veio como defensor criativo, joga ali na zaga, tem uma velocidade muito boa e um contato físico excelente, cara, então sim, vai ser nosso titular. É, assim eu espero. Temos aqui, ele, Mikel Arteta, jogando em contra-ataque, 88 de proficiência, temos aqui ó, duplo ímpeto, aceleração e condução firme. Quando você fala apenas de aceleração, já é um atributo muito importante pra jogadores de ataque. E falando de condução firme, filho, expressa apresentações. A resposta eu te mostro agora, então vamos aqui ó, vamos entrar no plano de jogo, vamos alterar o técnico. A primeira coisa, olha a minha força, 3137, vai aumentar? É isso que a gente descobre agora. Vamos alterar a formação? Não, vamos alterar o técnico, a gente vai colocar duplo ímpeto e aqui temos a mesma força. Isso é importante porque, cara, se a Konami alterasse a força, isso daqui uns dias, cara, ia estar uma base, 4.100, 4.000 e pouco, ia ser fichinha pro e-futebol. Então, manter a mesma força é interessante. Além disso, a pergunta que muita gente vai fazer, vale a pena? Cara, se você tem um pouco de modos e-futebol e joga em contra-ataque, vale, vale muito a pena. Principalmente porque um jogador que tem ali um controle de bola, uma condição firme alta, já é interessante. E você aumentando mais um, mano, excelente. E, além disso, aumenta um de aceleração. Cara, excelente. É isso. Temos aqui o Miquel Arteta, hoje a gente vai jogar uma partidinha com ele. É isso. Bora pra cima e ver se vai dar bom. Bora. Temos aqui a equipe principal, adversário ali com 3.100 de força. E a pergunta que não quer calar, o adversário já tá usando aí um técnico duplo ímpeto ou não? Ó, meu time tá dessa forma. Tô jogando ali com o Garrett B de segundo atacante. O time do meu adversário tá aqui. Não, o técnico padrãozinho ali, posse de bola, com certeza ali é o guardiola. Tá padrão, filho. O time do meu adversário tá na área. Usa Cruyff de centroavante. Usa ali. Opa, adversário mandou o time pra cima, depois recuou. O que foi que aconteceu? Ficou com medo de o time, filho. Beleza. Ó, o Gulitovski. É, mas o Gulitovski quer dizer o nosso Rummenig que ocorreu errado. Ele ocorreu torto ali. Ó, lá em cima. Costa é curta. Já fecha aqui, ó. Isso. Fechou. Vini. É, cabeçada. Cabeçada pra trás. 1x0. Temos aqui, ó. Samuel Eto'o. Bora. Fechou. Vai. Eto'ozinho. Tá aqui. É, dava de ter feito coisa melhor ali. Mano, é só fazer umas tabelas, filho. Só manter aqui, ó. Costa é curta. Já pega essa bola aqui, ó. Já pega a bola. Faz umas tabelas lindas aqui, ó. Pra gente ficar grandão. O Vini é o Vini. Já vem aqui, ó. Chute fenomenal. Debrige. Opa. O quê? Escanteio, mano. O time aqui no início, cara. Tá pegando uma massa do cara. Peguei nada. Beleza. Aqui. Tirou. Vai ficar. Calos. Isso, meu jovem. Coloca lá. Lá em cima. Aí. Como é que se passou no Rodri? F. Aqui, ó. Chimaico, enfim. Vai ter que defender de novo. 2 a 0. Debrige. Conseguiu. Ali. Mais um cruzamento fenomenal aqui, ó. 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 Beleza. Bora. 3 a 1. Depois da gente ter entregado, entregado. Vamos virar essa partida, filho. A gente precisa fazer mais um gol do primeiro tempo, mano. Mais um gol. Vamos fazer mais um gol. Pra gente poder acreditar nessa virada. Gosto que o time do cara, filho, tá voando. Primeiro time. Lá. Aí em cima. Aqui, ó. F. Aqui, ó. Isso. Vai. Vai. Aqui. Não. Hum. 3 a 1. Cara, o segundo tempo é nosso, filho. Relaxa. Belezinha. Aqui, ó. Vai em cima. Opa. Aqui, ó. Fetou. Vai. Aqui. Beleza, garoto. 3 a 2. É isso. Vamos em busca da virada, filho. É isso. Recuperação. O time do adversário parece ter sentido o golpe. Parece ter sentido o golpe, ó. Isso é interessante. Get. Beio. Castilhas. Aqui, ó. Colocou aqui. Já deu aquele cruzamento básico. Esse canteio. O cara já puxou aqui, ó. Vamos ver aqui. Beleza. Messi. Vai, filho. Vai. Opa. Pra fora. Temos aqui, ó. Peter Schmeichel. Lá em cima. Beleza. Lá. Deitou. Isso. Meu garoto. Eita. Aqui vai ser outro escanteio, hein, filho. Outro escanteio. Bora, garoto. Ó. Quem tá entrando lá. Fechou? Nossa, botei muito à frente. Canavarro. Volta, volta, filhão. Volta rápido. A gente precisa de você voltando rápido. Isso. Vai. Aqui, ó. Garoto. Veio. Tá aí, filhão. O empate chegou. 3x3. É isso. Bora. Vamos pra cima. Porque a gente precisa de mais. O 3x3 já veio. O time tá voando. Precisamos empatar. Fechou? Ah, time. Qual é, mano? Beleza. Para de ser sem vergonha, time. Só segurar no corpo, cara. Um negócio tão simples. Segurar no corpo e dar um passe. Os caras... Faz o simples para ser... Tenebroso de... Difícil, mano. O Flamengo está jogando com muita intensidade. Aqui, ó. Eto. Vai. Lá. Aqui, ó. Isso, garoto. Virada, filho. Bora. Quatro... Quase que a gente... Mano. Pega um gol ali, filho. Aqui, ó. Olha lá. Minha Liga. Caraca. Roberto Carlos, eu te esperei. Eu te esperei para tu fazer a jogada comigo, maninha. E tu não veio. Tá aí. Hora de segurar um pouco mais essa equipe, então. Tá. Vamos colocar ali um MLG marcador. E também vamos colocar ele. David Beck. No caso aqui, vamos te... Mas gostaram só da partida. Quatro a três. É isso. Que virada na primeira partida, filho. Na estreia do homem, a gente virou um 3x0. Que a gente começou entregando, né? Um dos gols foi aquela entregada. Mas é isso. Quatro a três. Vitória. E você venceu. Tá aí. Mil seiscentos e sessenta e oito. Eu só falo uma coisa. Primeira partida do dia foi uma super virada. E tá aí. Cara, sinceramente, mano. Vale a pena, filho. Sim. Vale a pena você ter na equipe. Porque, cara. Almenta dois. Condução firme e aceleração. Isso é bem importante. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.